Construtores vêm e vão, pilotos têm seus altos e baixos, mas mesmo com as mudanças tecnológicas, o espírito competitivo continua o mesmo. Bem-vindos de volta à Fórmula 1, em mais uma batalha na principal categoria do esporte automotivo. Hoje a corrida é no Condado de Travis, no Texas, onde 20 curvas e velocidades de até 322 km por hora nos aguardam nesta pista magnífica. 60% do percurso é feito em potência total, com várias oportunidades de ultrapassagem, especialmente nas duas zonas de DRS, na entrada da curva 1 e na longa reta oposta até a curva 12. Vai começar mais um grande prêmio de Fórmula 1 2016. Vamos para o Austin, no Texas. Estou jogando com a equipe Ferrari, com o piloto Sebastian Vettel. Estou em quinto lugar, pulando para o quarto lugar. A meta aqui é chegar em primeiro lugar. Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Esse é o aquecimento para o Fórmula 1 2017. Jogo que vai lançar em agosto. Se eu não me engano, dia 2 de agosto. Logo à frente, um Hamilton. Primeiro lugar, o Rosberg. Pronto, passei todo mundo, estou de boa. Vamos lá. Primeirão agora. Serão três voltas aqui no circuito do Austin, Texas. Estou jogando com o volante Logitech G27, este magnífico volante. Ai. Por enquanto, estou fazendo uma boa corrida. Não bati em nada. Estou pilotando direitinho, direitinho. Fiz a volta mais rápida. Um minuto e quarenta e sete segundos. Tá bom, tá bom. Está no padrão. Vamos lá para a segunda volta. Já deixei todo mundo para trás. Mas se eu der um vacilo aqui, os caras me passam. Quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal na última live. Muito obrigado. A galera que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá com o máximo de concentração. para a gente fazer uma boa corrida. Cadê os caras? Cadê os caras? Ficaram para trás. E agora ninguém. Segunda volta. Estamos chegando para a terceira volta. Vamos lá. Terceira e última volta. Agora fiz um minuto e quarenta e cinco segundos. O melhor tempo da corrida. Agora o DRS também está ativo. E aí... E aí... E aí... E aí... vacilei, vacilei, vacilei Vamos lá, primeirão, primeiro lugar Bandeira quadriculada Primeiro, primeiro lugar Obrigado Bora comemorar agora Essa foi mole demais Eu me pergunto Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que as condições favoreceram o carro hoje O vento, a temperatura da pista, tudo Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa Então quanto mais você conseguir manter essa temperatura Sérgio Pérez E foi exatamente isso que aconteceu O carro parecia estar à vontade E como podemos ver, é hora do pódio Conforme os pilotos aparecem, um deles, com seu macacão vermelho conhecido Se dirige ao posto mais alto Vitória fantástica! Valeu galera, vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu Deixa o teu like, deixa o teu comentário e se inscreva no canal Forte abraço e até a próxima Fui!